Música Olá, bom dia pra você ligado na TV NBR e nesse feriado de 7 de setembro, dia da independência, você é nosso convidado pra assistir ao desfile cívico-militar que a gente transmite ao vivo daqui a pouquinho aqui de Brasília, né Roberto? É isso mesmo, Ana Gabriela. Nós estamos aqui nos últimos ajustes para essa transmissão. O nosso estúdio hoje é aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Nós vamos ter reportagens especiais, convidados, repórteres daqui de Brasília e também do Rio e de São Paulo. E todos os detalhes da Esplanada dos Ministérios você acompanha aqui com a gente, né Gabi? É verdade, aqui na Esplanada dos Ministérios já está tudo pronto ali fora e a gente espera você. É daqui a pouquinho, não sai daí, até já. Até mais. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto